Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Faz algum tempo que eu não venho aqui mostrar para vocês. Olha aqui, estou aqui no Garden logo cedo. Vim comprar um esfagno para fazer um cocodame, gente. Olha só, que lindeza! Tenho bastante inscritos novos no canal que ainda não conhecem. Olha só, que lindeza! Eu vou passar um pouco rápido, porque o meu tempo é um pouco curto. Olha só as plantas, que lindeza, gente! Maravilhoso! Aqui tem as orquídeas, que é a minha paixão. Olha, tem o amarelo, copo de leite. Gente, que amor! Olha as samambaias, as minis orquídeas. Olha cada cor, gente! É de encher os olhos, né? Lindo demais! Aqui tem aquelas orquídeas mais simples, olha só. É um arvorito muito bonito, ó. Olha as begonhas. Manoel, olha aqui, é dessa que eu tenho em casa, ó. Orquídea. Olha essa amarela aí, que tá linda. Ela é a orquídea gigante, né? Vem ver que bonito aqui, pra fazer o... Esse aqui, Manoel. Ah, essa é a bromélia. Bromélia. Você não acha bonito levar uma dessas? Não, tem os abacaxi lá, que também é bromélia, claro. Eu quero... É mais importante você fazer ele, depois você vem buscar as flores que você quiser. Ah, sim! Porque daí você pega as mãos, a mão do Gê, agora por exemplo, atrás de linha. Olha esse aqui, Manoel. Olha que bem feitinho, tá vendo? Tá vendo? Olha, de arame. De arame. Vai preenchendo ele com arame, o caule dele fica lá dentro, ó. Ele vai soltando muito bonito. Eu acho que ele é a mini... Não, isso aqui é... Qual que é? Isso aqui é a mostera. É a mostera. A mini mostera. Olha aqui, Joelma, cada mim, muito lindo. Essa flor aqui, ó, que eu tenho que comprar umas seis dela. Olha aqui, Manoel. Muito linda. Lá, pra lá, tudo é cactos. Com o cacto também dá pra fazer, não dá? Dá. Mas você vai espetar, Manoel. O espeto tem que fazer com luvas, né? Olha uma que você quer colocar aí, Maria Maria. Você que não vai me chutar, espetar aí. Pega uma suculenta sua lá, que você já tem um monte de... Não, eu tenho suculentas lá, bonitas. É, então. Eu vou pegar de casa mesmo. Agora precisa pegar a linha pra você amarrar isso aqui, ó. Já tem... Eu tenho linha em casa. Tem um monte de estragno e isso aqui. Tenho linha em casa. Tenho linha. A linha de pesca. Grossa. E o linho grosso. E que outra linha você tem? Linha de bordar mesmo. Ah, então a gente faz a camada na linha de bordar. Tenho. Essa aqui. Olha, gente. Que coisa linda. Gente, foi muito rápido a minha passagem por aqui. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam. Outra hora eu venho aqui fazer um novo vídeo pra vocês. Olha. Que linda que tá essa suculenta. Muito obrigada a todos que me acompanham. Os novos inscritos no canal. O meu muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Tá bom, gente? Olha aí. Ah, esse aqui eu tenho, gente, em casa. Olha essa aqui. Manuel. Que diferente. Demais, né? Aqui, Manuel. Você tem? Você tem delas? Não, eu tenho. Não é sálvia, não. Essa aqui é a que é... Não. Ripsalis. Não. Ripsalis. Ripsalis é aquele. Aquele lá, ó. Eu esqueci o nome disso aqui. Alfazema. É na tua casa. Alfazema. Sim. Tem um monte. Tem? Eu não tenho muito verde em casa. Esse é o problema. É sol. Uhum. Não tem problema em casa. Mas, Alfazema, ela gosta do sol. É. Não tem muito sol. Olha. Aqui, a gente tem... Essas plantas gigantes aqui, ó. Tem ficus. Tem a costela de Adão. Que é a amostera deliciosa. Esse aqui também eu tenho. Tá lindo. Que tá brotando o meu. Maravilhoso. Então, é isso. Oi. Uma rosa do deserto. Aham. E... Que mais? Leva aí mais um ou dois. Você muda? Vou. E vou botar as camisas. Eu não vou ficar. Que cor que é, Manuel? É porque eu tenho várias cores em casa. Você já tem muda lá? Tenho muda. Tem bastante muda. Vamos fazer com aquelas mudas que eu tenho lá? Vamos. Ela já criou. Mas tem que ser com raiz? Não. Ela não pode morrer. Só isso. Se você quiser, ela vai enterrar. Ela põe no pé. No extrato. Um negócio aí. As linhas você tem em casa. Agora ela tá com o de rua. Eu tenho tudo em casa. Ah. Gente, olha que coisa mais fofa. Olha, alface. Já dá pra comer. Bem, gente. Tem até mudas aqui de couve e tudo. Que legal. Bom. Já vou agradecer a todos vocês que ficaram comigo. Meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar. Tá, pessoal? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.